Beira do campo, vem costurando, contra três, Pedro protegeu, que passe pro Kennedy, limpou, bateu, golaço! Abre o placar no comecinho do jogo, que passe do Pedro, ele é mágico! De costas de letra, Kennedy, o primeiro gol pra nunca mais esquecer o gol, seja bem-vindo! Kennedy faz o primeiro com a camisa do Flamengo, num...